Na Rádio Caxias, Esportes na Onda, com Gilberto Júnior. Olá, meus amigos, boa tarde, estamos chegando com Esportes na Onda, aqui na Rádio Caxias FM 93,5, sempre contigo, agora 5 horas e 32 minutos, 20 segundos, nós estamos no ar com a força de Alugamac Locações, soluções completas para a sua obra, ligue e consulte-nos, fone 3211-2323, MADETRAVE, faça sua compra por telefone ao WhatsApp, entregamos em sua casa, fone 54-323-1788, WhatsApp 99981-2696, Sorvelândia, aproveite bem o seu dia, sorvete é bom a toda hora, stake.com, 100% de bonificação na primeira aposta, utilizando o código RD Caxias, 5h33, virando digital, informando Super Peças, soluções inteligentes em peças automotivas, no seu tradicional endereço, Rua Sinimbu 568, acesse nossas redes sociais e confira, arroba Super Peças. Temperatura, neste momento, em 26 graus, aqui em Caxias do Sul, informando Ana Perena, vem que tem promoção, pizza gigante, mais borda recheada, mais pizza broto doce, mais 2 litros fruc, 110 reais. Maranelo Pneus, promoção, troca de óleo 5W30 mais filtro, a partir de R$ 159,90, e você ganha uma limpeza de ar condicionado. Daqui a pouco tem o segmento de opinião, para baitacão, se você está faminta, não sinta o Mega Massa, custa apenas R$ 30,00, espaguete com molho de cheddar e bacon, bife de gado ou de frango, batata frita, salada, por apenas R$ 30,00. Vale de segunda a quinta, baitacão, Rua Sinimbu 175, teleentrega 3228-1666. Produção, Jair Júnior e Cristian Bergamin, mesa de áudio, Cailane Lopes, gravações, Michel de Oliveira, coordenação técnica do Rodrigo de Oliveira. Os ouvintes interagem aqui no Esportes na Onda, através do nosso WhatsApp, 3289-3093, ou comentando na live do canal Rádio Caxias Esportes. Agora, Bruno Muck, Cristian Bergamin, Gustavo Lousada e Jair Júnior, conferem as manchetes do programa. Divertude se reapresenta nesta terça-feira, e aguarda a recuperação do atacante Edson Carioca. Janela de transferências dos estaduais abre, e Alviverde encaminha a quarta contratação para a Série A. A Dailton Bolzan reassume a função de auxiliar técnico da comissão permanente. Caxias inicia a preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Zagueiro Dirceu está recuperado de cirurgia. Caxias anuncia a saída de Nicolás Lugano. Marquesim volta, mas titulares do Grêmio ficam de fora da estreia da Libertadores. No Inter, Alário trabalha com bola, e Cudê prepara novidades na escalação na estreia da Sul-Americana. Após Bavi, Vitória chega a 23 jogos invictos do Barradão e alcança a segunda maior sequência da história. Após ameaças, Di Maria desiste de voltar ao Rosário Central. Lando Norris prevê Fórmula 1 mais competitiva apenas em 2026. Entre outros assuntos aqui no Esportes na Onda, aqui está começando. Mande o seu recado para cá no WhatsApp 3289-3093 ou comente na live do canal Rádio Caxias Esportes. Estou até dando uma corujada aqui para ver o que tem de interatividade. Já tem gente mandando aqui. Tem o Daniel Soares comentando. O Gilmar Pistori mandou áudio. Daqui a pouco eu vou rodar. Na verdade, o Gilmar mandou áudio um pouquinho antes de eu abrir o programa. Nem sei se esse áudio é para mim. Daqui a pouco ele está reclamando de um buraco que está aberto na rua dele. Deixa eu ver aqui fora do ar primeiro. Se for, eu boto no ar. Vamos ver. Boa tarde, amigos da Rádio Caxias. Amigos, né? Seguinte, ó. Terminou a primeira batalha nossa. Ah, tá. É para o Esporte. Eu vou botar no ar aqui. Vou botar no ar aqui. Deixa eu mudar a plaquinha. Vamos. Boa tarde, amigos da Rádio Caxias. Tarde. Seguinte, ó. Terminou a primeira batalha nossa. Agora vamos para a segunda. Não está morto quem peleia. O Juventude vai vivo. E vamos acreditar. Viva o Juventude. É isso aí. Valeu. Valeu. Gilmar Pistorio está felizão. Ele participou na sexta-feira aqui do Lance Direto, junto do Gelson Pazzini, também do seu Carlos Oliveira. A gente que nesse período de decisão, a gente gosta de trazer o real sentimento do torcedor. Porque nós, aqui da Rádio Caxias, sempre encampamos as disputas da dupla Caju. Mas torcedor de verdade, quem vai na arquibancada? A gente torce pelos dois. Agora, o sentimento real daquele que sofre pelo clube, quem consegue transmitir, é aquele que está na arquibancada todos os jogos e que tem história para contar. Então, a gente chamou os torcedores, assim como no sábado também o Rafa Gubert veio no Campo Unido Especial. E a turma agradece bastante sempre a gente por abrir esse espaço, quando na verdade quem tem que agradecer somos nós. Temos uma aula de sentimento com os torcedores do Juventude. E esses torcedores que merecem muito comemorar o título na temporada 24. E a gente espera, sinceramente, que isso aconteça. Então, quero aqui agradecer a todos que atenderam o nosso chamado. Vai ter mais chamado para o pessoal vir aqui nessa semana ainda, na programação de sábado. Teremos novamente Campo Unido Especial. Tem os programas que a gente vai fazer durante a semana também. Certamente, os espaços vão ser abertos para que os torcedores venham e nos abrilhantem. A Sandra Macedo está me mandando boa tarde dela aqui no Esportes na Onda. O pessoal pode fazer o mesmo através do nosso canal Rádio Caxias Esportes no YouTube. Até estou abrindo aqui a página nossa. Página não, né? O nosso canal. Estou abrindo o canal. É meio dúbio. Não posso dizer isso. Mas, enfim, estou abrindo aqui a transmissão para ver se já tem gente no chat. Ainda não tem, ainda não tem. Então, quem quiser comentar no chat. O chat do YouTube no Esportes na Onda, normalmente, ele é mais viável para acompanhar do que em relação ao Campo Neutro. Porque o Campo Neutro é um debate paralelo. De vez em quando, é impossível de acompanhar. Aqui no Esportes na Onda, a turma é mais light. Não tem tanto debate paralelo, mas é o pessoal analisando, opinando sobre o que a gente informa. Aí é mais tranquilo de trazer aqui a participação. O Christian Padilha. Tivemos uma média de 9 mil por jogo. Mas podemos mais. Vamos ser campeões na arena. O Christian tem razão. Sem computar o jogo de Bento, dá um pouquinho mais de 9 mil a média de público do Juventude. E na Série A do Campeonato Brasileiro, né, Christian? O Juventude vai ter que ter uma média superior a essa. O Jacone vai ter que jogar. Muitas vezes jogou, vai ter que jogar. O Juventude, ele vai ter que fazer um campeonato brasileiro de corda esticada. Com todo mundo dando o seu máximo, minimizando erros. Agora, esse tipo de coisa é difícil num campeonato longo. E, às vezes, aquele combustível das arquibancadas é fundamental para manter a turma ligada. A Sandra tinha mandado aqui, boa tarde. Ela botou assim, o Renato cochilou... Olha, acho que ele dizia que cochichou, né? No ouvido do Roger, dessa vez a taça não será de vocês, acho que é isso. Pode ser? Pode ser. Vai saber. O Corneteiro Jaconeiro, que trouxe esses números a trazer também os... Só que o Corneteiro é o Christian. Dá crédito, né? Eu não sei quem é o Corneteiro. Não, é o Zago. É o Zago? É. A média de público do Juventude no Gauchão, 8.122 como mandante, contando o jogo em dentro. E 9.363 de média no Alfredo Jacone. Então, ele fez também um outro recorte dos últimos 10 anos do Juventude, incluindo jogos de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Gaúcho, que a média geral do Juventude no recorte de 2013 a 2024 foi de 4.031 torcedores. E vou dizer uma coisa, essa média podia ser um pouquinho maior se a renda do jogo, se o bordeiro do jogo contra o Paissandu fosse exatamente aquele que a gente... Tudo bem que essa média é do Gauchão, né? Mas se a gente fazer uma média da temporada e computar que tinha em torno de 11 mil pessoas contra o Paissandu, mesmo que tivesse... Quanto? Quatro, né? Quatro. Quatro no público anunciado. A média do Juventude na temporada seria ainda melhor, bem melhor. Boa tarde. É incrível a falta de respeito de alguns comentaristas da Capital com relação aos clubes do interior. O que seria da dupla Granal sem o Gauchão? Pergunta o Diego. Seria nada, né? Porque muitas vezes é o título viável. Eu, em certo aspecto, entendo que o pessoal da Capital tenha, pela dupla Granal, o mesmo sentimento que nós aqui temos por Caxias e Juventude. A gente quer que o Juventude e o Caxias sejam protagonistas das competições em que disputam e a gente não esconde disso. Eu fiz um tweet na semana passada dizendo, e eu afirmo aqui no microfone da rádio, eu não tenho nenhuma necessidade nem a vontade de ser um narrador imparcial, a menos que eu esteja narrando um clássico Caju. Se eu estou narrando Juventude e Grêmio, eu torço para o Juventude. Se eu estou narrando Caxias e Inter, eu torço para o Caxias. E assim vai. Agora, num clássico, tem que equilibrar emoções. Agora, sendo a Rádio Caxias uma emissora com identidade regional, uma emissora que está quase 80 anos no ar e nesse tempo todo de trajetória se dedica a cobrir esporte desde os primeiros meses de sua fundação. A Rádio Caxias tem um compromisso com os clubes da cidade. A Rádio Caxias não trata a dupla Grenal como um produto seu. A dupla Grenal aqui a gente utiliza para fazer cobertura de grade no final de semana, quando não tem o jogo da dupla Caju. A gente, no decorrer da semana, traz as informações, porque tem bastante gente que reside na cidade e que torce para a Grêmio e o Inter, mas o nosso carro-chefe é a dupla Caju. Então, eu entendo que lá também seja diferente. Agora, às vezes o pessoal exagera. Uma falta de respeito, são duas faltas de respeito que eu acho que são grandes e graves. Uma é decidir dizer que o jogo está já com páreo corrido, quando tem Grêmio e Juventude, como tem Inter e Caxias, eles vão ganhar aqui com o pé nas costas. Não, não é assim que funciona. O jogo é jogado, o peixe é pescado. E tem alguém do outro lado, mesmo que tenha um investimento menor, que vai fazer de tudo para ganhar aquele jogo. Então, esse negócio de dizer sempre que quando vai ter a dupla Grenal contra os times daqui, que já está definido o jogo, eu acho que é no mínimo um desconhecimento histórico, porque os times de Caxias sempre fazem grandes jogos e muitas vezes ganham da dupla Grenal. Então, o cara que desconsidera essa possibilidade, ele está apenas querendo puxar o saco de algum lado. E o outro ponto que eu acho muito errado é, a gente vai ter esse ano um campeonato brasileiro em que vai estar Grêmio, Inter e Juventude. Aí o pessoal olha para o Juventude e entende que o Juventude tem que ceder jogador para o Grêmio e para o Inter. A turma está olhando o Kaique e tentando uma forma de dizer que o Kaique tem que jogar lá. Pelo amor de Deus! Ah, porque o Alan Ruschel está jogando bem, caindo no Grêmio. Mas pelo amor de Deus, o Alan Ruschel está jogando bem e tem que ficar na Juventude. O Kaique está jogando bem e tem que ficar na Juventude. Ou eu vou achar que o pessoal vai olhar para todos os clubes de todo o Brasil com a ideia de que aqueles jogadores têm que irem para a dupla Grenal. Ah não, o Gabigol tem que vir para o Grêmio, porque o Pedro tem que vir para o Inter. Não, né? Vamos devagar, respeita o pessoal que vai ter competência para buscar no mercado jogadores de qualidade que vão acrescentar no time. Não é desfalcando um gaúcho que vai disputar contra a dupla Grenal também o brasileiro, que vai se descobrir a pólvora novamente, que vai se reinventar a roda. Vamos ser um pouco criativos, mas respeitar os outros clubes. Afinal de contas, o Juventude está junto do Inter e do Grêmio na disputa do Campeonato Brasileiro. Quem quer desfalcar o Juventude para reforçar do Plagrenal está querendo que o Juventude se lixe. O que também não surpreende, né? Vindo, às vezes, de quem vem. Eu nem gosto de estar entrando nesse tipo de análise, mas de vez em quando tem que entrar. Porque, né, a paciência tem em mim. Apareceu muito os técnicos. Eu não falo de arbitragem. É, mas Paulo... Mas... Não, mas o pessoal sabe que eu evito ao máximo falar isso. Mesmo porque eu tenho muitos amigos na capital. O pessoal me liga para falar, eu falo. E falo com alegria de trocar ideia com alguns amigos, mas... Tem algumas ideias que são defendidas que eu não tenho como defender, não tenho como minimizar, porque são equivocadas. Ah, eu acho que o Juventude tem que contratar o, sei lá, o Borré, porque o Borré vai evitar que o Juventude sofra contratempos nesse campeonato. O Inter que se lixe. Eu sei que financeiramente não tem como competir, mas é a mesma coisa que eu achar que tem que desfalcar os clubes de lá para salvar o Juventude. Eu quero que os gaúchos todos vão bem no campeonato. Lógico, se disputar alguma coisa com o Juventude, que eles lá fiquem atrás da tabela. Mesmo sabendo que a probabilidade maior é o contrário, pelo investimento que se tem. Mas eu não vou aqui querer que o Juventude desfalque eles. Mas da última vez que teve três gaúchos, o Juventude ficou na frente, pelo menos um, né? É. Foi a queda do Grêmio. Exatamente. E beleza, eu só fui secar o Grêmio quando o Grêmio estava disputando com o Juventude, o rebaixamento até lá. Eu quero sempre que o futebol gaúcho tenha o maior número de representantes na elite, a maior possibilidade de times que cheguem na Série B do Brasileiro, na Série C, enfim, que nós tenhamos representatividade para o futebol gaúcho ser respeitado. Não vivo numa bolha que só tem a dupla Caju e que só tem a dupla Grenal. Não, a gente defende o futebol gaúcho. Vamos trazer as informações de Juventude. Já falei demais aqui. Vocês me provocam muito. O Juventude que empatou com o Grêmio sábado na final do Gauchão e que teve pelo menos uma situação que gera atenção para esta semana, a do Edson Carioca, hein, Muki? É, o Edson Carioca, ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Juventude na reapresentação desta terça-feira. Então, amanhã pela tarde, voltam os trabalhos no CT do Juventude e o Edson será reavaliado. O fator positivo, Gibe, quem nos acompanha, é que o Edson, quando ele sentiu desconforto, ele pediu para ser substituído. Então, não estourou, não agravou, mas obviamente que será reavaliado e depende do exame médico que vai constatar se ele está liberado, sem lesão, ou se ele tem lesão muscular. O problema é o que é esse desconforto, né? Quais são as origens dessas dores? Se é uma situação que ela regride durante a semana com uma carga mais leve de treino ou se é algo que já está estabelecido, que não virou uma lesão grau 2, por exemplo, mas já pode ter um grau 1, né? Pode ser, é que tem variações, né? Pode ser uma lesão, daí tem os graus, 1, 2, 3, e pode ser também uma contratura, que é algo mais simples, né? Que não chega a ser lesão. Pois é. Então, depende realmente do laudo do exame médico. Bom, o que mais que tem de rescaldo do jogo ainda? Então, na vaga do Edson Carioca, foi o Hildo que acabou entrando na equipe. Só que, ao mesmo tempo, o Eric Farias terá uma semana maior de treinamento. Pode ser que ele apareça nessa posição. Ele já foi titular com o Roger Machado nessa mesma posição e contra o Grêmio. Então, não me surpreende se o Eric Farias iniciar a partida no próximo fim de semana. Foi quando estreou o Gilberto lá, né? No caso de ausência do Edson Carioca. Foi quando estreou o Gilberto na quarta rodada. É, eu... Lógico que entre o Edson Carioca e o Eric Farias, tendo condições, eu prefiro o Edson Carioca. Agora, nessa situação com o Hildo, já não é bem assim. A gente não pode desconsiderar que o Eric Farias, quando se lesionou, estava muito bem. E aqui fala um cara... Eu não posso estar voltando atrás porque o que a gente fala, a gente fala porque a gente pensa. E o que a gente pensa, a gente tem que ser coerente para defender. Eu já falei em muitos momentos que eu não teria sequer dado oportunidade ao Eric Farias nessa temporada. Porque eu acho que ano passado ele não correspondeu. Apesar de até ter feito um bom jogo na última partida contra o Ceará, a trajetória dele em si pelo Juventude, ano passado, não estava indicando que ele seria uma peça importante para esse ano. Agora, ele estava fazendo um bom campeonato gaúcho. Em muitos momentos em que o Juventude não conseguia performar, ele conseguia fazer o seu jogo. Então, não dá para achar que é uma tragédia ele estar à disposição muito antes. Pelo contrário, ele é uma boa alternativa em caso de necessidade com o Edson Carioca não estando à disposição para o jogo de sábado. E até como nove, né? Ele entrou na vaga do Gilberto como centroavante, o jogador mais de mobilidade, mas o mais avançado. Sabe que eu tenho uma ideia que para esse jogo de sábado, próximo, o Gilberto possa aparecer mais do que ele apareceu nesse jogo. E aí eu entro mais especificamente abrindo um pouco o leque em relação ao que eu estava comentando antes. Relacionado no campo neutro, a característica do jogo de sábado que vem, que eu entendo que o Grêmio vai ter que jogar mais. Ele vai ter que marcar um pouco menos para poder propor mais. Ele vai ter que soltar um pouco a sua marcação. E aí algumas peças podem ser beneficiadas disso. O Gilberto, para mim, é uma delas. O Jean Carlos é outra, mas o Gilberto mais em específico é um cara talhado a grandes jogos. E se a gente for ver, no próprio Beira-Rio, quando ele não fez um grande jogo também contra o Inter, é um cara que foi bater pênalti como se estivesse treinando com os amigos, tem uma tranquilidade muito grande. É um cara que se a bola cair para ele, ele tende a definir positivamente. Então eu acho que ele vai ser importante. Agora, o Gilberto não está bem no jogo. Tem o Eric para fazer um centroavante de movimentação. e que foi, talvez, na arrancada do campeonato, o melhor momento do Juventude. Antes da estreia do Gilberto, era com o Eric de camisa 9, sendo o centroavante de movimentação. E um centroavante de movimentação num jogo em que, em tese, tu vai ter que reagir, tu vai ter que contra-golpear, pode ser uma boa saída. São alternativas que o Roger Machado tem. A partir de amanhã, ele começa a trabalhar junto com o elenco do Juventude. O Juventude, em relação ao Grêmio, tem a semana inteira de treinamentos. O Grêmio, nesse momento, com os reservas, está na Bolívia para o jogo de amanhã. E o Juventude, amanhã, se representa para o treinamento e iniciar essa semana de trabalhos. Muito bem. Bom, o Juventude está de olho também no mercado. Tem situações aí que já vão começando a se desenrolar. Até porque, se nós estamos aqui projetando um campeonato gaúcho, segunda-feira que vem, a essa altura, a gente vai estar falando, talvez, sobre o título do Juventude. Mas, em paralelo a isso, vamos estar falando sobre a estreia no Campeonato Brasileiro. E aí, é hora de reforçar, né? E a segunda-feira, dia 1º de abril, ela marca o início daquela janela transitória entre campeonatos estaduais e campeonatos nacionais. O Juventude, ele estreia no fim de semana do dia 14 de abril, ainda sem a data definida pela CBF. Mas, o período de inscrições de novos jogadores que disputaram os estaduais vai do dia 1º até o dia 19. O Juventude já tem três contratações que treinam com o elenco. O lateral-direito, o João Vítor, que estava no São Luís. O lateral-esquerdo, o Gabriel Inocêncio, que estava no Água Santa. E também, do Água Santa, o volante, Tiaguinho. Os três já estão treinando. E o Juventude encaminhou mais uma contratação. Está apalavrado. Por que não foi oficializado ainda? Porque tanto o Juventude como o Santos, clube que detém o passe do atleta, estão em finais de estadual. O Santos no Campeonato Paulista, o Juventude aqui no Campeonato Gaúcho. E o atacante é o Marcelinho, jogador de 21 anos. Ano passado, disputou 49 jogos pela equipe do Tombense. Marcou sete gols. Nesse ano, foram cinco partidas pelo Santos. No começo da temporada, o Juventude até chegou a sondar o jogador. Mas ele acabou acertando com o Santos. E do Tombense veio o Cleiton. Então, o Marcelinho, próximo de ser reforço do Juventude. Ele tem passagem pela base do Atlético Goianiense, Vasco, Palmeiras. Então, jogador que é rodado e esteve por último no Tombense. Mas também tem uma passagem no Água Santa, onde trabalhou com o Júlio Rondinelli, que conhece esse atleta, 21 anos, uma aposta do Juventude, o Marcelinho. Até a raiz se abriu. Mas esse cara não me é estranho. Aí foi procurar nos arquivos, tinha uma foto dele com o troféu de craque do jogo. Ele foi aqui contra o Juventude. Ele fez gol, inclusive. Pois eu não lembro do... Ele foi muito bem aqui. Ele foi muito bem. Até me recordo que a gente votou nele. E outra situação é que o Marcelinho, que estava no Caxias, pertence ao Tombense. Pertenceu ao Tombense naquele momento. E a gente até chegou a brincar no Campo Neutro. O Caxias pegou o Marcelinho errado. Eu não lembro. É. E esse Marcelinho, ele é promessa. 21 anos. Como a gente esquece? Eu esqueço das coisas. E o futuro do Adailton no Juventude? Só rapidinho. Chegadas e também tem saída, né? O lateral esquerdo do Jefferson não fica. Ah, é verdade. O Jefferson, ele está definindo ainda. Está mais para o Guarani do que para o CRB. Mas são dois times de CRB do brasileiro que disputam a contratação do Jefferson, que atuou apenas seis jogos com a camisa do Juventude. O Juventude já vai liberando também, né? Vai abrindo espaço na Folha Solarial. Eu iria para o Guarani se fosse... O CRB é um grande clube, mas em termos de organização, parece que nos últimos tempos o Guarani está melhor. Embora já estivesse também em momentos bem delicados. Nós fomos lá há alguns anos e tinha muita dificuldade, mas... Depende. Na Copa do Nordeste, o CRB classificou, classificou bem. Já o Guarani quase foi rebaixado no Paulista. É, mas... Tá, estou falando de resultado de campo, beleza. Estou falando de organização. Acho que é mais estável hoje o Guarani do que o CRB, que é um grande clube, um clube de torcida e tudo mais. Mas, se eu, Gilberto, fosse escolher, como eu não jogo nada, eu só estou opinando sobre a vida alheia, né? Maceió, praia. Belas praias lá em Maceió. Belas praias. Ponta Verde. Onde é que é aquela outra? Pajussara. Pajussara. Onde a gente fica, Cruz das Almas, não é lá essas coisas, mas já é bonito. Cruz das Almas é a praia dos surfistas, né? Ela não tem tanta qualidade, assim, para banho, mas para os surfistas eles gostam bastante. É bom de comer um açaizinho. Jatiuca. Jatiuca. Mas a Ponta Verde é muito legal. Muito bonita aquela região lá. O Muki, o Adailton. O Adailton será auxiliar técnico do Juventude, reassume essa função. Ele esteve no time sub-20, comandou o Juventude de transição na última temporada, e esteve no time sub-20 no começo desse ano, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Adailton Bolzan, ele comandou o Juventude de forma interina em quatro jogos. No Campeonato Gaúcho, ele estreou contra o Caxias, empatou, teve duas vitórias depois, esportivo e também preso de pelotas, e acabou tendo uma derrota. E também teve uma derrota, essa derrota, aliás, ela foi no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Mirasol, naquela transição de pintado para a chegada do Thiago Carpini. Então, o Adailton agora volta a assumir a função de auxiliar técnico, que até então era culpada pelo Josué Romero. É, e eu acho que o Adailton tem que ter sequência no Juventude, por mais que até esses tempos, quando abriram possibilidades do Adailton ser efetivado como técnico, eu tenha dito que não achava que era o momento. Eu sempre falei isso, e eu repito aqui, que entendo que não dá para precipitar as coisas para não queimar um profissional. Já ouvi do Rafael e do Marcos, que eles têm a confiança de que o Adailton já teria essa possibilidade de ir em uma situação mais emergencial, assumir agora. Eu entendo que às vezes tem que ter cautela, mas o que eu concordo com os comentaristas aqui é que ele tem capacidade, sim, para ser técnico. Eu só acho que, sendo mais gradativa essa situação, ela tende a ser natural na sequência, sem precipitar as coisas. Saiu o valor do ingresso para a Juventude Grêmio, R$ 110,55, o valor da meia entrada. A venda pelo site inicia apenas na quarta-feira, às quatro horas da tarde, porque nesse momento o Grêmio prioriza os sócios do clube que podem fazer o check-in. Então, a partir de quarta-feira, vai ser aberto para torcedores em geral, e aí, obviamente, o espaço da torcedora de Juventude está reservado. E também na bilheteria do visitante, no sábado apenas, a partir das 11 horas da manhã, até o horário da partida. Então, os ingressos, o Juventude já sabe quais são os valores, R$ 110,55 e R$ 55,5. Muito bem, Sr. Bruno Muck. Daqui a pouco, o Rodrigo Sam será nosso destaque aqui no Esportes na Onda. Vai tomar agulha já. Vou tossir. Coffee, coffee. Obrigado, obrigado. E o Rodrigo Sam, Jiba, ele vai atuar na equipe do Juventude, porque o Danilo Bosa, ele teve lesão, e o Roger Machado confirmou a lesão dele. Então, o Bosa realmente desfalca a equipe na próxima partida, ele não vai ter tempo de se recuperar, segundo o próprio Roger Machado, e o Rodrigo Sam vai ter mais uma sequência no time titular do Juventude. Eu falei sobre ingressos antes, esqueci de comentar ali a parcial que foi divulgado pelo Grêmio, R$ 19 mil, mais de R$ 19 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Muito bem que o pessoal não gosta do Campeonato Gaúcho, mas lota estádio para ver Campeonato Gaúcho, bota reservas na Libertadores para jogar o gauchão e ganhar o título. Tu vê como são as coisas. Terra Sol, Toyota Corolla Cross, XRX híbrido, com taxa 0% em 24 vezes. Na Terra Sol, Toyota, em Caxias e Bento, ótica, martinata, a imagem correta do mundo que nos cerca. E Progas e Braeses, melhores equipamentos gastronômicos para a cozinha industrial. Acesse progas.com.br e saiba mais. O Zé Rec está nos ouvindo aqui, ele também fala da Praia do Francês, fala da Praia da Barra de São Miguel. Mas aí o Zé Rec foi turistar lá. Eu só fui cobrir o Juventude e o Caxias também. Acho que o Juventude só que eu fui cobrir lá em Maceió. E mesmo quando eu fiz Copa do Brasil, lá foi para cobrir o Juventude. E aí a gente fica normalmente onde o Juventude concentra, que é na Praia de Cruz das Almas. E a Praia de Cruz das Almas é do ladinho ali da Praia da Pajussara, mais adiante a Ponta Verde, tem mais uma outra, são quatro prainhas ali. Então é o que eu conheço, é o que dá tempo de fugir alguns minutos para conhecer. A presença massiva da torcida para este Brasileirão vai ser o fator mais importante para a manutenção da Série A. Essa semi e final não podem ser jogos de exceção, tanto no desempenho da equipe quanto na presença do torcedor. Esse título do gauchão tem papel fundamental nesse aspecto. Giba, depois dos acessos, merece narrar um título. Abraço, boa semana, Thiago Filho Mundo. Obrigado, Thiago, que assim seja. E ele ainda colocou assim, ó. Quem quer desfalcar o Ju para ajudar a dupla Grenal, que vai tocar um birimbau. Se o Juventude for campeão gaúcho, inclusive, o birimbau vai virar vinheta aqui. Não é a minha fala translocada aquele dia, mas vou botar um birimbau. Toda vez que eu falo, vai tocar um birimbau. Então, torão, então... Giba, segunda que vem estaremos lá na fila para pedir desculpas ao professor Roger. Mas vamos lá, sábado será um grande dia. Abraço e boa semana a todos. Sandro, Gianni e Bruno Mucchi já confirmaram presença nessa fila. É o Luan Vargas. Pois é, vamos ver se eles vão, né, o Luan? Boa tarde, Giba. Na hora, pode ser quatro ingressos por CPF. No site da Arena, um por CPF. É, pois é, no site é um. Na hora, pode ser mais. Vamos ver, né? E o Anderson Berti diz que nada se compara a Arroio do Sal. Eu nunca fui a Arroio do Sal. Me falta uma amizade sincera em Arroio do Sal com casa para me convidar para ir para lá. Dá uma amizade sem nenhuma, segundo a intenção. Aqui está Christian Bergamin. O Luiz Alberto Reis está ligando no nosso WhatsApp. Sabe, a gente não atende esse número. Não adianta. Se eu atender, automaticamente, eu já recebo uma outra chamada do departamento pessoal para assinar minha rescisão. Então, não adianta ligar aqui, porque eu vou ser demitido se eu atender. Christian Bergamin, boa noite. Boa noite, Gilberto Júnior. Boa noite aos amigos ouvintes aqui do Esportes na Onda. Preparação do Caxias segue. O que está rolando nesse momento da intertemporada Grenat? Bom, ela começou hoje, hoje à tarde, lá no CT Baixada Rubra. Antes disso, o César Henrique, zagueiro, que acabou se firmando aí na titularidade pelo lado esquerdo da zaga Grenat. Concedeu entrevista coletiva, projetando aí a Série C do Campeonato Brasileiro. E é justamente em preparação à Série C do Campeonato Brasileiro, que o Caxias se reapresentou hoje. Iniciou essa intertemporada. Foi um trabalho mais leve. O Caxias que entrou numa folga, numa mini-férias, digamos assim, após a eliminação para o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho. Então, teve essa semana de folga. Agora, volta às atividades. É uma semana, essa primeira semana da intertemporada, que vai focar na preparação física. O Caxias entende que os jogadores se desgastaram muito, né? E precisa focar nessa pré-temporada para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Caxias que estreia no dia 20 de abril, num sábado, contra a equipe do Atletic no Estádio Centenário. É, a data base, né? É, a data base. Pode ser que o jogo... 20, 21, talvez. O jogo pode ser sábado, pode ser sábado 20, pode ser domingo 21. Embora tenha uma situação que eu acho que depende muito, porque o Juventude joga a segunda rodada da Série A em casa também. Não sendo no meio de semana do dia 17, se for final de semana, e tem essa dúvida, porque pode ser que tenha alguma coisa de Copa do Brasil, ou data de Libertadores, enfim, e aí sejam finais de semana. Caso isso ocorra, vão ser os dois jogos em Caxias e aí prevalece a divisão maior, né? Se o Juventude tiver o jogo marcado para sábado, Caxias vai para domingo. Se o Juventude for domingo, Caxias vai para sábado, porque é sempre a divisão superior que tem essa prerrogativa. Mas é isso. O Dirceu, qual é a condição do Dirceu, que nos últimos jogos do Gauchão esteve junto no grupo principal, mas não estava em condições de jogo, né, Cristian? É isso aí. Ele, na verdade, ele até estaria em condições de jogo, até poderia atuar, mas foi uma decisão da Comissão Técnica, em conjunto com o Departamento Médico, de que ele não atuasse. Por prevenção, ainda mais, a gente sabe, esses jogos decisivos, né, quartos de final, semifinal, jogos pegados, além de ser Campeonato Gaúcho, jogos de mata-mata, com mais intensidade, com mais embate físico. Então, foi decidido que ele não entrasse nas partidas, mas ele até poderia atuar. Agora, ele está 100% recuperado. O que me foi passado lá no Estádio Centenário, é que se tivesse uma partida hoje, ele já está 100% apto para atuar, né? Lembrando, ele que sofreu uma pancada lá na quarta rodada do Campeonato Gaúcho, contra o Brasil de Pelotas, aqui em Caxias. Jogou até o fim do primeiro tempo, mesmo com dores, foi levado ao hospital no intervalo, e teve que passar por procedimentos cirúrgicos no intestino na mesma noite. Então, até preocupou muito naquele dia, mas, felizmente, se recuperou rápido, né? E já está 100% apto. É um jogador que, a princípio, né? A gente não sabe o que vai acontecer agora nessa preparação, mas, no momento, ele está apto e deve ficar à disposição aí para a disputa da CLC. É, eu já fiz algumas considerações, eu tenho ainda alguma restrição em relação ao Dirceu, que eu acho que é um zagueiro que, embora tecnicamente seja bom e que seja um líder, eu acho que está faltando uma intensidade que, na Série D, não foi tão sentida, mas eu tenho cá minhas dúvidas se, na Série C, ele vai conseguir ter um bom desempenho, não sendo mais aquele mesmo jogador de outros tempos, em que eu vi e gostava bastante de ver o Dirceu lá no Londrina, ele fez, por algumas temporadas, boas campanhas por lá. Eu quero ver se ele ainda tem essa capacidade de jogar em alto rendimento a Série C do Campeonato Brasileiro, que, eu repito, já é de um nível diferente da D, por mais que, se a gente for comparar com as divisões superiores, ainda careça de mais qualidade técnica e tudo mais, ela já é um degrau acima do que o Caxias estava disputando ontem, e a competitividade aumenta. O que mais, senhor? Bom, Giba, ainda... Ao Lugano. Ah, sim, tem a questão do Lugano, Lugano, Nicolás Lugano, filho do Diego Lugano, ele... Sabe que o Matheus Maciel está de folga hoje, para ele poder chorar essa ausência do Lugano. Ai, ai, mas é, o Lugano, ele tinha contrato até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, mas o contrato foi rescindido, houve um comum acordo entre o clube e o jogador, então está de saída, e hoje à tarde o Caxias anunciou a saída do lateral direito, ele que chegou a ser relacionado em quatro partidas do Campeonato Gaúcho, na segunda rodada contra o Ipiranga, empate em 2x2 fora de casa, na vitória sobre o Santa Cruz, aqui no Centenário, por 2x1, na partida contra o São José, derrota por 2x1, e também no jogo das quartas de final, contra o São José, a vitória por 1x0, porém, ele não entrou, então ele não atuou, não jogou nem um minuto com a camisa grenar por jogos oficiais, mas entrou apenas naqueles jogos treinos, ali na pré-temporada, contra o Avenida, contra o São José também, mas não atuou em nenhuma partida oficial com a camisa grenar, então, o clube e o jogador entraram em um comum acordo, ele já não é mais atleta da Ser Caxias. Um atleta novo da Ser Caxias, é um lateral esquerdo, como já foi repercutido durante o dia, o Matheus Mendes, ele chega aí do Azuris, estava disputando o campeonato paranaense, já participou da atividade hoje, inclusive, tem também a questão do Vitor Feijão, do Fabião Volpe, o goleiro Volpe, o atacante Feijão, que tem contrato até o dia 15 de abril, com o Grenar, o Caxias está em negociação para tentar a renovação desses jogadores, então também participaram normalmente aí da atividade com o Volpe, as coisas estão, a negociação está andando melhor, com o Vitor Feijão está um pouco mais complicado, mas por enquanto são atletas grenar, estão participando, devem continuar participando aí das atividades com o Caxias. É, o Volpe, a informação que você tem é essa, de que está andando melhor, e com o Feijão, cada dia tem um sentimento, tem dias que o pessoal está mais confiante, diz que está menos confiante, vamos ver o andamento, né? E é isso, Cristian Bergamini. É isso aí, então só atualizando a semana de treinamentos, aqui o cronograma do Caxias, então hoje teve treinamento, amanhã treino em dois turnos, pela manhã pela tarde, na quarta só a tarde, quinta também em dois turnos, na sexta só no turno da tarde, sábado em dois turnos, e aí no domingo, o elenco Grenar folga. Essas as informações do Caxias para a Terra Sol, Toyota Corolla Cross XAX híbrido, com taxa 0%, em 24 vezes na Terra Sol, Toyota em Caxias e Bento, ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Progaz e Braese, os melhores equipamentos gastronômicos, para a cozinha industrial, acesse progaz.com.br, e saiba mais. Valeu, Christian Bergami, seis horas, oito minutos, a gente vai fazer o intervalo comercial, em seguidinha volta com informações do plantão, também o que é destaque na dupla Caju, fique ligado, já voltamos. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara, porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui, as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha, e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta, pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçado, a gol! Gol! No meio, olha o gol do Caxias! Gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. Não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos estaremos sempre contigo. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara, porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui, as rivalidades são intensas. Os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que têm escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta. Pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçada, gol! Gol! No meio, olha o gol do Caxias! Gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. Não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos estaremos sempre contigo. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara, porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui, as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que têm escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta, pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçada, gol! Gol! No meio, olha o gol do Caxias! Gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. Não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos estaremos sempre contigo! Confira, arroba superpeças, temperatura em 24 graus, em declínio a temperatura. Informando Ana Perena, vem que tem promoção. Pizza gigante com borda recheada, mais pizza broto doce, mais fruque 2 litros por R$ 110,00. Maranelo Pneus, promoção troca de óleo 5W30, mais filtro a partir de R$ 159,90 e você ganha uma limpeza de ar-condicionado. Vamos trazer os destaques da dupla Caju aqui no programa. Destaque do Juventude, Bruno Muck. Agora aqui no Esportes, na onda destaque para o zagueiro Rodrigo San, que avalia a primeira parte da final diante do Grêmio. Foi um jogo de muita imposição, né? Dois times que marcam muito, né? Muito confronto. Saiu acho que oito, sete, oito cartões, né? Então foi um jogo muito pegado. É final, né? Final de um Grenal. Fizemos, na minha opinião, fizemos um grande jogo. Tivemos algumas oportunidades, não aproveitamos. Agora semana que vem, no sábado, lá, ir lá contra o Grêmio. Fazer um bom trabalho. Estudar algumas coisas aí, ver o que a gente pode melhorar. Para no sábado, a gente fazer um bom trabalho. Tu foste lateral direito, foste de volante, agora tendo uma sequência na zaga, também está respondendo nessa. Como é que foi esperar ter o momento e ter essa sequência? Cara, eu fui muito bem recebido aqui pelos zagueiros, que é a minha posição, e me adaptei muito bem aqui ao clube. Já fiz algumas vezes de volante, de lateral poucas vezes, mas, cara, quando o jogador está para ajudar em qualquer posição, e o grupo é isso, né? Se pedir para ir de volante, eu vou. Se pedir para ir de lateral, eu vou, independente da situação, do momento. Infelizmente, o Bosa machucou lá no segundo jogo contra o Internacional e o professor me optou por voltar eu na zaga. Estou na minha, mas se precisar de volante, pesado de zagueiro, lateral, eu estou aí. Como é que foi para vocês também se adaptar ao estilo de jogo do Grêmio, pressionando a saída de jogo de vocês, fazendo com que vocês fizessem a bola longa, que era algo que o time não tem por característica fazer isso? É, o nosso time é um time de posse de bola também, a gente sabia que eles iam pressionar, é um time que, quando a gente sai jogando, eles tentam encaixar na marcação individual, a gente tentou fazer algumas movimentações, algumas vezes conseguimos sair jogando, mas é um time que marca muito bem, né? É a característica do Grêmio. E agora é ver o que a gente pode fazer de diferente, mudar, para tentar sair com o resultado lá. Muitos dão o Grêmio como favorito, isso chega a entrar no vestiário, incomoda vocês? Cara, deixa eles falar que é favorito, falar, agora é, futebol é 11 contra 11, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Como que fica até a expectativa em relação, até o que o próprio Juventude já fez lá no Beirar Rio, ter esse mesmo cenário contra, torcida contra, e que mostrou força. Essa situação dá ainda mais confiança para vocês? Cara, o Juventude é um time que independente, jogando dentro ou fora de casa, vai jogar do mesmo jeito, vai tentar pôr a bola no chão, tentar jogar, e contra o Grêmio não vai ser diferente, contra o Inter a gente colocou a bola no chão e jogou, contra o Grêmio não vai ser diferente, vamos chegar lá, botar a bola no chão e fazer o nosso jogo. Esse Rodrigo San, zagueiro do Juventude, destaque TerraSol, Toyota Corolla Cross, XRX híbrido, com taxa 0% em 24 vezes. Na TerraSol, Toyota, em Caxias e Bento, ótica Martinato, imagem correta do mundo que nos cerca. E ProGas e Braese, os melhores equipamentos gastronômicos para a cozinha industrial, acesse progas.com.br e saiba mais. 6h18, e no lado do Caxias, qual é o destaque, hein, Christian Bergamin? Agora aqui no Esportes na Onda, destaque para o zagueiro César Henrique, que projeta a Série C do Campeonato Brasileiro. Preparação física de novo, nosso time estivesse mal, a gente está muito bem, mas sempre tem algo a melhorar, né, e o que possa melhorar para nos ajudar dentro de campo para essa estreia é muito importante. Agora a gente vai dar um ênfase na nossa parte física, fazer bastante trabalho e agora o Argel vai ter mais tempo de trabalho, né, ele pode reforçar várias ideias dele, que ele comentou desde o início, que agora ele chegou em pouco tempo, né, e como eu costumei ouvir uma vez, ele fez praticamente três dias em trinta. Quando ele chegou aqui estava prestes ao Cajuna e agora ele tem mais tempo para trabalhar, então, eu creio que a gente vai fazer uma boa preparação, ele vai organizar o time da forma que ele quer, da melhor forma possível. César, que avaliação você faz do teu Campeonato Gaúcho e também da tua renovação de contrato com o Caxias? Com o que foi o clube, né, eu entrei na competição, fui crescendo do decorrer dela, eu acho que terminei de crescer no momento certo, né, que foi que o clube mais precisou, que a gente encarou jogos difíceis no final e quando precisou eu estava preparado e eu fiquei muito feliz, né, que é um clube que é maravilhoso você atuar aqui pelo Caxias, né, e era um desejo meu também permanecer para a Série C, para retribuir ainda mais o que eles fizeram por mim. Bom, César, qual a tua expectativa aí da tua primeira Série C, né, já disputou a Série D com o Brasil de Pelotas e agora pela primeira vez vai jogar a terceira divisão, qual a tua expectativa para disputar esse campeonato? Cara, as nossas expectativas são grandes, velho, principalmente pela equipe que a gente tem, né, dentro do nosso vestiário ali a gente sabe da força que a gente tem, a gente é um time muito forte, a própria direção sabe, o elenco que eles montaram e que eles trouxeram, os jogadores que eles selecionaram dedo a dedo para estar aqui, as nossas expectativas são boas, cara, principalmente a gente tem que jogar para classificar, permanecer entre os oito, a gente sabe que foi um sofrimento, né, para o torcedor que ficou bastante tempo na Série D e tudo mais, só que agora a gente está nascer, a gente vai encarar esse campeonato com uma seriedade, a mais seriedade possível para fazer um grande campeonato. Então, falando desses pontos positivos, até avaliando novamente o campeonato gaúcho, o que dá para tirar e manter aí para essa disputa da Série C visando um acesso? Cara, com certeza, eu acho que a consistência que a gente tem no meio de campo quando a gente deu a reviravolta, que a gente estava sofrendo muito, em questão que não era só a defesa que estavam sofrendo, sofrem gols, normalmente todo mundo costuma ocupar defesa, mas a gente entende que a gente estava falhando como um todo e eu acho que a gente tem que permanecer fechado desse jeito, entendeu, para que a gente possa fazer grandes jogos. Colocarias o Caxias como um dos postulantes ao acesso, esse é o grande objetivo? Com certeza, com certeza é um objetivo e o Caxias pela grandiosidade que tem, é a nossa obrigação, a gente vai brigar pelo primeiro objetivo que é a classificação, ficar entre os oitos, aí depois a gente vê o que nos enfrenta. Esse César Henrique zagueiro do Caxias, destaque para a Terra Sol, Toyota Corolla Cross XRX híbrido com taxa zero por cento em vinte e quatro vezes, na Terra Sol, Toyota em Caxias e Bento, ótica martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, ProGas e Braese, os melhores equipamentos gastronômicos para a cozinha industrial, acesse progas.com.br e saiba mais. Seis e vinte e dois, valeu Cristian, vamos girar o nosso placar trazendo as informações do plantão, seu Jair Júnior, boa noite. Boa noite, seu Gilberto Júnior, boa noite aos ouvintes do Esportes na Onda, hoje destaque para o futebol internacional, trazendo aqui as informações do Campeonato Espanhol, hoje um jogo único, o Vídea Real ganhou do Atlético, ou melhor, o Atlético de Madrid ganhou do Vídea Real pelo placar de dois a um. Tivemos aí cinco jogos pelo Campeonato Italiano, os resultados foram Bolonha 3, Salernitana 0, Cagliari 1, Relas Verona 1, Sassuolo 1, Udinese 1, Lete 0, Roma também 0, e Inter de Milão 2, Empoli 0. Pelo Campeonato Português, nós tivemos hoje o Portimonense ganhando, perdendo em casa para o Braga pelo placar de 5 a 3. Hoje tem o, pelo Campeonato Mineiro, nós temos Democrata, de Governador Valadares, e Ipatinga, o Ipatinga tem a vantagem aí de jogar pelo empate para se manter na elite do futebol mineiro. Essas são as informações aí que a gente tem do plantão em mais relevância nesta segunda-feira, seu Gilberto Júnior. Valeu, Jair, eu estou respondendo alguns ouvintes que mandaram o WhatsApp, eu estou respondendo direto aqui porque o tempo está meio corrido, mas tendo tempo eu boto no ar, tem o André Taldescato que mandou áudio, teve o Amarildo que mandou aqui, até oferecendo casa na praia, e a gente fala que eu acho que o pessoal não vai vir, eles vêm. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Esportes na Onda. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta, pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçada, gol! Gol! No meio, olha o gol do Caxias! Gol! 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 E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. Não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos, estaremos sempre contigo. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. aqui as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta, pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçada, gol! Gol! No meio olha o gol do Caxias e o gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. Não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos, estaremos sempre contigo. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta. Pé canhoto de levantamento fechado na boca do gol, cabeçado a gol. Gol! O melhor o todo que é e nós, apaixonados por este esporte que... 6h29, aqui ó, estava falando de Arroio do Sal, né, o pessoal diz, ah, minha mãe mora em Arroio do Sal, vou te convidar para ir lá no final do ano. mas tem um lugar que eu vou seguido e que eu estou louco para ir de novo porque até agora eu não me perdoo de não ter comprado mais camisetas da Luxter com a malha peruana que tem na Ferjú e eu estou louquinho para voltar lá em Bituba e dar aquela chegadinha na Ferjú. Quem chega de lá e traz as barbadas é o Ariel Fidelis. Alô, Ariel, boa noite! Alô, boa noite, Gilberto Júnior. Boa noite para você que se liga aqui na programação da Rádio Caxias uma ótima segunda-feira. Vamos começar mais uma semana convidando você para as grandes promoções, as grandes ofertas que acontecem aqui na Malhas Ferjú. BR-101, Trevo Norte de Imbituba já começa contando que tem promoção de camisetas Polo Malve por só R$ 59,90 aqui na Malhas Ferjú. Vem aproveitar! Recebemos a calça jeans New Friend por só R$ 49,90. Calça jeans com lycra New Friend só R$ 49,90 é novidade aqui na Malhas Ferjú. Gente, o inverno está chegando e se você antecipar suas compras você paga mais barato aqui na Campinha da Boa Compra. Jaqueta Pena de Ganso somente R$ 139,90 aqui na Malhas Ferjú em Imbituba. No Cama Mês e Banho você aproveita a Edredon a R$ 29,90. Toalha de Banho Teca só R$ 14,90. Calçados, confecções, utilidades domésticas, Cama Mês e Banho. Tudo que você precisa na Ferjú você encontra de domingo a domingo a partir das 8 horas da manhã. BR-101, Trevo Norte de Imbituba é a Ferjú aqui na programação da Rádio Caxias. Um abraço, Giba. Aquele abraço, Ariel Fidelis, essa jaqueta aí com a pluma de ganso é um espetáculo. Estava vendo lá agora na vez que a gente passou pela última oportunidade. Ela é muito óleo, parece fininha, mas esquenta. Para caramba, está barato, hein? Vamos com as loterias de Trilegal Tchê somente para o interior do estado. Sua vida é muito mais. Trilegal? A Tatiana aqui do Rio Branco em Caxias ganhou R$ 100 mil, é um terço do prêmio principal que é aquela BMW no valor de R$ 300 mil, ela faturou junto com mais duas pessoas e bota, portanto, R$ 100 mil na conta com o Trilegal. É um prêmio a cada uma, duas semanas, prêmio alto aqui para Caxias. Que também teve nas rodadas especiais a Eliana, também lá do Rio Branco, o André da Rocha, aliás, desculpa, a Eliana que comprou na cidade de André da Rocha. Agora eu ratei, feio. A Eliana de Caxias comprou no Rio Branco, a Simone de André da Rocha comprou no aplicativo. Agora sim. A Maikelisa de Canela comprou no aplicativo, o Antônio de Farroupilha comprou na Banca da República e o Marcos do bairro Progresso em Bento comprou com a Vânia. O pessoal botando grana com o Trilegal Tchê. Trilegal traz para a gente aqui, as loterias têm amanhã a Mega Sena pagando 10 milhões e meio, a Loto Fácil hoje paga 12 milhões e meio, a Quina hoje tem 5 milhões e meio de prêmio estimado. Loterias para a Trilegal Tchê, somente para o interior do Estado sua vida é muito mais trilegal, trazendo também o que é assunto na internet. Jair Júnior. Vamos com a internet, Jair Júnior? O primeiro Bavida final do campeonato baiano reservou uma marca histórica para o Vitória. Como 3x2 na partida deste domingo, o Rubro Negro chegou a 23 jogos seguidos sem perder do Barradão e alcançou a sua segunda maior marca na história do estádio inaugurado em novembro de 1986. O time Rubro Negro, que não perde no Barradão há quase 10 meses, igualou uma marca alcançada entre janeiro e julho de 2012, quando também ficou 23 jogos seguidos sem perder. A equipe agora persegue 2002, ano em que ficou 27 partidas invictos no seu estádio. Chama atenção também o rendimento do Vitória durante o período invicto. O time tem 19 trunfos, 4 empates e mais de 88% de aproveitamentos dos pontos conquistados. Os números superam os da campanha de 2012. A última vez que o Vitória perdeu uma partida como mandante foi em 11 de julho de 2023. O Algos foi o Criciúma que venceu o Rubro Negro por 1 a 0 na 12ª rodada da Série B. A sequência sem derrotas do Barradão começou durante a competição nacional e foi decisiva para a campanha que terminou em acesso e título. Ontem, após a vitória por 3 a 2 diante do Bahia, o técnico Léo Condé analisou a sua vitória. Mas a equipe mostrou personalidade, continuou jogando, não se abateu até porque essa equipe nossa criou casca. Então, a gente sabe da capacidade nossa de superação. Então, continuou jogando e foi dando volume no jogo e depois, principalmente a partir do momento da entrada dos novos atletas, a gente conseguiu elevar o nosso nível de atuação e pressionamos muito a equipe do Bahia. foi onde que a gente conseguiu o empate e no finalzinho ali, no último lance, a virada. Mas, de um modo geral, acho que os atletas hoje que entraram foram muito decisivos. É o que a gente sempre fala que os jogadores têm que estar preparados para jogar 90 minutos, 45, 30, 10 minutos que seja, têm que entrar e estar preparados e eles mostraram que estavam preparados. Ângel de Maria vive uma mudança de planos. Segundo o jornal A Bola de Portugal, o meio do Benfica pensa em renovar com o clube português ou com uma mudança para a Arábia Saudita ou Estados Unidos e não mais retornar ao Rosário Central. Isso graças às ameaças de morte que seus familiares receberam há poucos dias. Nascido em Rosário, o meio atacante já havia declarado interesse em voltar ao clube de formação após contrato com o Benfica. No entanto, o episódio e a situação da cidade que se tornou a mais perigosa da Argentina fariam de Maria mudar de ideia. Aos 36 anos, Di Maria tem 15 gols e 10 assistências em 40 jogos pelo Benfica. Seu contrato vai até junho. Mas o clube teria interesse em prorrogar o vínculo. Segundo informações do jornal português, o atleta viria como bons olhos uma possível transferência para a Arábia Saudita ou a Major League Soccer. De acordo com o site Infobai, um carro deixou um cartaz em frente à casa do atacante, advertindo que nem mesmo o governador provincial, Maximiliano Pularo, poderia garantir a segurança dos jogadores e de seus familiares em caso de retorno a Rosário. Desde 2022, a RBR tornou praticamente imbatível na Fórmula 1, acumulando 39 vitórias nas últimas 46 corridas. Embora a protagonista da temporada 2021, a equipe ganhou força com o novo regulamento técnico da categoria dois anos atrás. Averiguem, então, alguma mudança à vista? Para Lando Norris, o campeonato só voltará a ser mais competitivo em 2026 com a introdução dos novos motores. Abre aspas, Acredito para que se as coisas realmente mudem, teremos que esperar até 2026. Pode ser uma grande virada para todas as equipes, incluindo as unidades de potência, provavelmente uma das maiores diferenças. Agora, não há muita diferença entre as unidades de potência das equipes, mas muito mais entre os carros, opinou o piloto da McLaren. O novo motor da Fórmula 1 ainda será um V6 de combustão interna de alta rotação e potência, mas passará a usar mais energia elétrica, um aumento de 50% a 100% e combustíveis sustentáveis. A categoria estuda deixar os motores de 2026 mais barulhentos. Os modelos atuais suprimem a geração de ruído, apesar do apelo dos fãs mais saudosistas. Esses os destaques da internet. Volto contigo, Gilberto Júnior. Valeu, JJ. Agora, 6h37, a gente vai para o intervalo e já volta. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara, porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui as rivalidades são intensas. Os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta. Pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçada, gol. Gol! No meio, olha o gol do Caxias. Gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos, estaremos sempre contigo. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui, as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta, pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçada, gol! Gol! No meio, olha o gol do Caxias! Gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. Não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos, estaremos sempre contigo. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. aqui as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta, pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçada, gol! Gol! No meio olha o gol do Caxias! Gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de... ...dupla Grenal, diga aí Gustavo Lousada, boa noite! Boa noite Gilberto Júnior e ouvintes do Esportes na Onda, chegando com informações da dupla Grenal, começando com o Grêmio que divulgou na manhã desta segunda-feira a delegação que ficará de exposição de Renato Portalupe para a estreia da Comebol Libertadores. O tricolor que já está em deslocamento a Bolívia encara o The Strongest na terça-feira. A lista confirma a preservação dos titulares de olho na decisão do Gauchão, mas conta com a presença do goleiro Marquezine. O técnico manda um grupo com reservas e garotos da base em razão da partida de volta da final do Gauchão contra o Juventude no próximo sábado. Além disso, a altitude de 3.600 metros de La Paz também influenciou na decisão da montagem da delegação. A principal novidade está na presença de Augustin Marquezine. O goleiro não atua desde a derrota por 3x2 no Clássico Grenal em 25 de fevereiro. Na semana seguinte ao Clássico, o argentino sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Os titulares permanecem em Porto Alegre em preparação para a final do estadual. O lateral Mike, que ficou de fora da última partida por suspensão, segue na capital, assim como Soteudo, que voltou de lesão na última semana. O provável Grêmio deve ter Marquezine, Fábio, Gustavo Martins, Natan e Wesley Costa, Dodi e Duqueiroz, Galdino, Natan Pescador e Natan Fernandes na frente João Pedro Galvão. O Grêmio encara o The Strongest na terça-feira às nove da noite no Hernando Círis em La Paz. A delegação ficará em Santa Cruz de La Sierra, onde permanece até o dia da partida. O deslocamento até La Paz está marcado para algumas horas antes do jogo. Já no Inter, técnico Eduardo Cudê deve fazer mudanças para a equipe que estreia na Copa Sul-Americana diante do Belgrano na Argentina. Cudê promoveu a última atividade na manhã desta segunda-feira, horas antes da viagem a Córdoba. O trabalho contou com a presença de Lucas Alário e novidades na equipe. Fernando trabalhou como zagueiro ao lado de Vitão. Gabriel Mercado foi para o banco de reservas. No meio, Thiago Maia atuou como primeiro volante no lugar de Arangues que passou por um procedimento ocular e está fora da viagem. Bruno Gomes foi testado na vaga de Bruno Henrique. O provável Inter deve ter Rocher, Bustos, Vitão, Fernando e Renê, Thiago Maia, Maurício, Bruno Gomes e Wanderson, Alan Patrick e Borré. As informações da dupla Grenal para Léo Tintas e Tintas Coral. A vida tem a cor que você pinta. Rua Pierre Machado, 2918 São Pelegrino, telefone 3221 4252. Valeu, Lousada. Agora vamos com o segmento de opinião. Rafael Balgarten comenta aqui para Baitacão. Se você está faminto e não sinta, o Mega Massa custa apenas 30. Espaguete com molho de cheddar e bacon, bife de gado ou de frango, batata frita e salada por apenas 30. Vale de segunda a quinta. Baitacão, Silimbu, 175, teleentrega 3228, 1666. Rafael Balgarten, boa noite. Muito boa noite, meu amigo Gilberto Júnior. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Esportes na Onda. Nessa segunda-feira que dá para fazer um resumo aí do que aconteceu nos estaduais, reta final. E aí já não é reta final, são jogos finais dos estaduais pelo Brasil afora. todos tentando terminar concomitantemente as datas para que comece o brasileiro, o pessoal que vai disputar o brasileiro da Série A estejam regularmente já com os campeonatos estaduais encerrados. Por isso, há um equilíbrio aí nas finais dos campeonatos estaduais, todos mais ou menos disputados aí nas mesmas datas. Aqui no Rio Grande do Sul, o belo duelo, o parelho, típica final de campeonato gaúcho. Um jogo pegado, um jogo disputado, um jogo de combate físico, 0x0 no Jacone. Em Santa Catarina, o Criciúma largou com vantagem, venceu fora de casa. No Paraná, o Atlético Paranaense e o Maringá fazem a final também. O Atlético Paranaense já teve um bom resultado. Em São Paulo, o Santos ganhou em casa do Palmeiras. fez das tripas, das tripas coração para ganhar o jogo, conseguiu ganhar, sustentou e agora no Allianz Parque, mas conseguiu uma vantagem. Guilherme, aquele que não jogava bem aqui no Grêmio, teve uma atuação discreta, foi muito bem nesse jogo para a equipe do Santos. Então, o Santos venceu o primeiro jogo do Palmeiras. No campeonato carioca, aí sim, a diferença é muito grande, né? Apesar de um pênalti mandraque, mais o Flamengo melhor, o Flamengo 3x0, né? Independente do que a arbitragem no meio entendimento se equivocou no pênalti sobre o Lucas lateral esquerdo do Ayrton, Lucas lateral esquerdo do Flamengo, né? Mas o Flamengo venceu por 3x0 e é praticamente campeão carioca. No Mineiro, estava 2x0 para o Atlético Mineiro, o Cruzeiro empatou, deixou aberta, em aberta decisão, hein? E joga no Mineirão agora, porque lá na Arena MRV, o Atlético Mineiro ainda não ganhou, desde que foi inaugurada, os clássicos que o Atlético jogou em casa ainda não ganhou do Cruzeiro. abriu 2x0, acabou cedendo o empate em 2x2. Lá em Pernambuco, a vergonha, realmente foi vergonhoso lá, não o resultado, o Náutico perdeu em casa, é um resultado que pode acontecer, perdeu 2x0 para o esporte, houve invasão de campo de um cidadão, ele foi retirado pela polícia no final do jogo. Finalzinho ainda, faltavam alguns minutos, ele foi retirado e depois de alguns minutos ele voltou novamente a invadir o campo, o mesmo, o mesmo, né? E olha, característica, parece piada mesmo, foi uma brincadeira de mau gosto que aconteceu lá no campeonato pernambucano, invasão de campo, briga, briga da torcida com a polícia, com os jogadores, muita reclamação, o Náutico perde em casa, demitiu o treinador, o Alan Hall, e as coisas se complicaram para o Timbu coroado. E aí o baiano, e aí fala-se, né, do grande investimento do Bahia, já é o segundo clássico esse ano que o Bahia perde para o Vitória. E nesse aí foi a mesma situação lá do Cruzeiro e Atlético. O Atlético saiu ganhando, o Cruzeiro empatou, só que nesse foi pior ainda lá na Bahia. Jogando no Barradão, o Bahia abriu 2x0 fora de casa, e aí acabou cedendo, claro, com muito empenho, muita força, muito trabalho do Vitória, o Vitória vira o jogo para 3x2. Então, as partidas finais aí dos estaduais vão ter emoções até o fim, para nós vermos aí os campeões dos estados e logo aí já se pensar em campeonato brasileiro. No meu entendimento, talvez aí só a do Carioca ali já está bem encaminhada e já está resolvida. Os demais estados vão ter finais parelhas, equilibradas e decididas nos detalhes, eu acredito. Em se tratando da nossa aqui, o jogo do Juventude contra o Grêmio, um jogo equilibrado, sim, mas o Juventude fez o goleiro do Grêmio trabalhar mais. O Juventude foi o mais perigoso, foi mais agressivo que a equipe do Grêmio. Acredito que o resultado ficou justo, mas o Juventude teve mais agressividade. O Juventude pisou mais forte no campo de defesa do Grêmio, fazendo o Kaique trabalhar, fazendo o Renato ter que pensar o jogo em determinado momento do segundo tempo, colocar a gente para marcar no meio campo, fortalecer a marcação e sustentar o resultado de empate. Agora, no meu entendimento, a vantagem é do Grêmio porque joga na arena, mas se ele não aproveitar essa vantagem, o jogo está zero a zero, evidente, o resultado está em aberto. O Grêmio tem a vantagem de jogar em casa. se não conseguir se impor tecnicamente e pegar essa vantagem para si, pode se complicar. O Juventude não precisa reverter resultado nenhum. O Juventude está vivo, vivaço e chega com saúde na arena. Nós vamos falar sobre esta grande final, certamente, muito esta semana. Certo? Fico por aqui, então. Um forte abraço a todos, uma boa noite e eu volto amanhã no Campo Neutro. Valeu, Balgarte, até amanhã no Campo Neutro. Vamos para o intervalo, voltamos com as finais. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui, as rivalidades são intensas. Os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta. Pé, canhoto, levantamento, fechado na boca do gol, cabeçada, gol! Gol! No meio, olha o gol do Caxias! Gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. Não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos, estaremos sempre contigo. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. Aqui, as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. É na rede que a papada gosta, pé canhoto, levantamento fechado na boca do gol, cabeçada, gol! Gol! No meio, olha o gol do Caxias! Gol! E nós, apaixonados por este esporte que move multidões, queremos te convidar a fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e mergulhe de cabeça nesse universo de emoções, gols e grandes jogadas. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, entrevistas com craques, análises táticas e muito mais. Não perca a chance de estar sempre um passo à frente quando o assunto é futebol. Seja parte dessa comunidade que respira futebol. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada inesquecível junto conosco. Caxias do Sul, Caxias e Juventude, juntos, estaremos sempre contigo. Se você é daqueles que tem o futebol correndo nas veias, se prepara porque este é o seu momento. Caxias do Sul é muito mais do que uma cidade, é um verdadeiro berço do futebol, um caldeirão de paixão e de emoção. aqui as rivalidades são intensas, os estádios são verdadeiros campos de batalha e a torcida é o coração pulsante dessa cidade. Caxias e Juventude, duas equipes que carregam o orgulho da Serra Gaúcha e que tem escrito páginas de glórias no futebol brasileiro. é na rede motivas no seu tradicional endereço sinimbu 568 acesse nossas redes sociais e confira arroba superpeças temperatura aqui no centro de Caxias em 24 graus está chovendo? Ah, que horror que chuva operário não é do cara ir embora, né? Não traga guarda-chuva ainda. Ana Perena vem que tem promoção pizza gigante com borda recheada mais broto doce mais fruque 2 litros 110 reais Maranello Pneus promoção troca de óleo 5W30 mais filtro a partir de 159,90 e você ganha uma limpeza de ar-condicionado. Vamos às informações finais do programa? Reapresentação na tarde de amanhã no CT do Juventude iniciando a preparação para enfrentar o Grêmio na próxima partida sábado 4h30 da tarde técnico Roger Machado irá aguardar o departamento médico para saber se poderá contar com o Edson Carioca atacante Marcelinho que está no Santos será reforço do Juventude a quarta contratação nessa janela transitória de campeonatos estaduais para a seriado campeonato brasileiro já Jefferson o lateral esquerdo está de saída do clube finais do Ju Terração Otka Martinato e Progaz Ibraese o perfil TM Pro que está reclamando que a gente não falou dos ingressos a gente já falou um monte de vezes mas vamos falar em outros momentos também aqui sobre quantidade sobre valores sobre como comprar a gente já falou bastante o pessoal tem que ouvir a rádio não vai ficar toda hora na mesma notícia o Caxias Cristian Bergamin Caxias iniciou hoje a preparação para a série C do campeonato brasileiro reapresentação ocorreu no período da tarde e contou com Dirceu que já está recuperado de procedimento cirúrgico e também do lateral esquerdo novo reforço do grenar Matheus Mendes que vem do Azuris o Caxias anunciou na tarde de hoje a saída do lateral direito Nicolás Lugano finais grenas para a terra Sol Otka Martinato Progaz Ibraese vem aí vem aí o repórter Caxias segunda edição com Luiz Cap mais informações do esporte às sete e meia no lance direto grande abraço boa noite Música Música Música